Lula o expulso das ruas, maçã e banana não o salvam. Lula fez um esquema para dar um checkmate. Depois de visitar o mundo todo, Lula finalmente decidiu visitar o Brasil. E chegando no Brasil, ele fez aquele esquema, né? Vamos fazer, botar um feriado, vamos levar o maior número de pessoas possível, vamos dar banana, maçã, pagar ônibus, fazer aquele negócio tudo para tentar fazer com que o povo me aceite. O Lula chegando em Belfor Roxo foi atendido dessa forma. Olha só, pessoal, olha como ele foi atendido. O ladrão chegou! Vai, calma, vai! Qual é, mano? O ladrão chegou! Qual é, mano? O ladrão chegou! O ladrão chegou! Que foda, mano, tem pilha e o cara conta, foda! O ladrão chegou! O ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula! Isso aqui é a realidade vezes a... O que ele... Expectativa. Expectativa, realidade. Realidade, Lula é expulso das ruas. E a expectativa é que o povo estivesse na rua esperando, mesmo depois de toda uma preparação. Meu nome é Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos que nós vamos falar sobre isso. Sobre o Lula fugir das ruas. O Lula foi expulso. O Lula não fugiu. O Lula, ele está expulso de todas as ruas do Brasil. Nenhuma rua no Brasil, e digo mais, não é só no Brasil. Me desculpa. O Lula está expulso de todas as ruas do mundo. Ele só pode fazer eventos fechados e controlados com pessoas convidadas por ele. E dando banana e maçã pra ver se isso aumenta o número de pessoas. Esse é o ponto. Então não esqueça, dá o seu joinha, compartilhe, porque precisamos fazer. Primeiro plano, vamos. Plano A do Lula. O Lula finalmente decide visitar o Brasil. Ele sabe que ele é expulso das ruas. Então o que Lula precisa fazer? Plano 1. Vamos lá, plano 1. Guilherme Amado. Isso aqui é uma matéria do Metrópolis, né? Vaguinho decreta ponto facultativo na ida de Lula a Belfort Roche. Como é que é? Então o dia que Lula vai pra cidadezinha ali, é feriado. Você não precisa trabalhar. Você fica em casa. Vamos tentar fazer com que o Lula consiga andar na rua. Vamos dar banana. Vamos dar maçã. Vamos dar de tudo. Trazer ônibus. Vamos fazer de tudo para que o Lula... Vamos distribuir panfleto. Plano 2. Esse aqui é o plano U. Vamos ao plano 2. Vamos ver se deu certo, né? Plano 1. Pum. Vamos ao plano 2. Eu acho que o plano 2 é esse aqui. Esse aqui é o plano 2. Deixa eu pegar o plano 2 aqui. É esse aqui, o plano 2. Vamos lá, plano 2, plano 2. Plano 2. Olha o plano 2, pessoal. Estamos vendo todo o seu empenho na organização do evento. Tem até funcionários em horário de expediente distribuindo panfletos. Carro de som. Carro de som anunciando o evento. Uau. Panfleto, carro de som. Toda maquiagem da cidade. Olha, arrumaram a cidade. Pintura de nevinho, tapa buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir. Para quem for no evento. Olha, eles até usaram os soldados, né? De repente, para pintar os paralepípedos ali. Olha, distribuição de comida, trisbô de coisinhas. Olha o plano aí. Olha o plano para lotar. Para o Lula poderes às ruas. Vamos lá. Desculpa aí se eu parei. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma voltadinha aqui. Continua. Vai lá. Buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir. Para quem for no evento. Quem dera que o senhor fosse tão empenhado assim. nas verdadeiras prioridades da população. Mas fique tranquilo. O povo está vendo. A resposta... Então você está vendo aí. Aí, plano dois, né? Então você viu. Plano um, feriado. Plano dois, distribuir panfleto para todo mundo. Plano três, arrumar a cidadezinha. Olha que cidade bonita. Toda pintadinha. Tão linda a Belfort roxa. Está linda demais. Aí o plano quatro. Banana e maçã. Brinde deles. Banana e maçã. Banana e maçã. E isso, cara. Aí o brinde deles. Banana e maçã. O brinde deles. O brinde deles. Banana e maçã. Banana e maçã. Esse é o plano quatro. Aí o plano cinco. Olha, olha o Lula chegando. Olha a comitiva, né? Porque, porra, a gente tem que trazer uma porrada de gente para lotar tudo. Para fingir que é povo. Vamos lá. Olha isso. Voltando aqui, ó. Olha isso. Povo não tem. Mas gente paga pelo nosso dinheiro. Putz grilo, mano. Vai vendo. Vai vendo o Brasil. Olha aí, ó. Olha, olha isso. Olha. E são contra armas, hein, pessoal. Eles são contra o armamento. Olha isso aí. Olha aí, pessoal. Olha o nosso dinheiro aí, ó. Imagina o Bolsonaro quando fazia a motocicleta. Que levava uma motocicleta. Era todo mundo reclamando. Olha o Lula aí, ó. Aí, só isso aí enche um lugar. Só de gente que ele trouxe. Olha aí. Vai vendo, Brasil. Esse é o plano dele. O plano dele de lotar e dizer que Lula não é expulso das ruas. Aí, a gente volta aqui. Por exemplo, eles mostraram como o Belfor Roxo tá bonito, não tá? Mostramos pra vocês aqui como é que o Belfor Roxo tá lindo. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês como é que tá bonito o Belfor Roxo. Repara só que cidade bonita. Tão bonitinha. Tão pitadinha. Olha só. Olha só. Vamos voltar aqui de volta. Tem na organização do evento. Olha que bonito. Tudo limpinho. Tem até funcionários em horário de despedida. Olha que coisa linda. Que cidade linda, hein? O mundo tá chegando. Cidade linda. Cidade linda. Olha só. Repara a sua cidade. Toda maquiagem. Toda maquiagem. Toda maquiagem. Agora, vamos usar a Belfor Roxo como realmente é, né? Normalmente. No dia a dia. Vamos lá. Pessoal, Belfor Roxo. Olha aí. Cidade, ó. Olha aí. Prefeito tem alinhado, ó. A quem, ó? Olha que vergonha. Olha, olha. Repara, repara. Repara os complementos ao Lula. Repara o que tá escrito ali, ó. Olha os complementos, ó. 171, ladrão, Lula ladrão. Olha aí, ó. Os complementos, né? O pessoal gosta muito do Lula. Gosta muito. Vamos lá. Continua lá. Belfor Roxo, ó. Cidade, ó. Prefeito tem alinhado, ó. A quem, ó? A quem? Olha que vergonha. A população mesmo escreve no cartaz do cara, ó. Olha lá. 71, ladrão. E a cidade, ó. Oh, meu Deus. Sabe qual é o nome do prefeito aqui dessa cidade, Belfor Roxo? Porquinho. Ele é o porquinho. Aí, pessoal. Olha onde a gente tá. Aqui. Em frente à prefeitura. O cara é o porquinho. O cara é o porquinho. O cara é o porquinho. Então, tudo feito pra encher. Aí, a verdade, a recepção na rua é essa aqui. O ladrão chegou! O ladrão chegou! O ladrão chegou! Isso é na rua. Vamos ler. Recepção na rua. O Lula expulso das ruas. O ladrão chegou! Vai, tá bom, hein? Vai, tá bom. Vai, tá bom. Qual é, mano? O ladrão chegou! Qual é, mano? O ladrão chegou! O ladrão chegou! Que foda, botei. Então, tudo isso foi feito pra que o Lula viesse falar essas coisas assim, ó. Educadora. Uma pátria em que as pessoas começam a se sentir que elas têm direito. E que os direitos delas são atendidos por aqueles que governam. Direito. Ele diz que o povo tem que ter direito. Você sabe que o problema é esse, né? Direito. Cadê? O que o povo tem que fazer? Só receber? E aí que tá, o Lula e o PT, eles tiveram na presidência, né, por quatro mandatos. O que eles fizeram? Nada. Mas eles sempre dizem que vão fazer. Sempre dizem que vão fazer. Então, o Lula ali tem até bastante gente, porque é um ambiente fechado. Como ele fugiu das ruas, ele tem que fazer um evento fechado, controlado, pra que eles possam vender pro planfeto da Globo, dizer que teve gente, as pessoas apoiam ele. Toda essa loucura, né? Olha só. Porque é pra isso que nós somos eleitos. Veja, o ricaço não precisa do governo. O ricaço não precisa do governo. Porra, ninguém precisa do governo. O que o governo deveria fazer é simplesmente deixar com que as pessoas cresçam. E o que o governo faz é atrapalhar. Então, ninguém precisa de governo. Nem pobre, nem rico. O que acontece, o Lula faz com que as pessoas, os pobres, sejam dependentes do governo. É uma dependência como se fosse uma dependência química. Então, eles ficam viciados, dependentes, e nunca conseguem crescer na vida. Então, esse que é o problema. O pobre só vai crescer na vida quando há oportunidade e não dependência. Depender do governo é o que ele quer. De acordo com ele, o rico não depende do governo. O pobre também não deveria depender. Porque é pra isso que nós somos eleitos. Veja, o ricaço não precisa do governo, mas são os que mais pegam dinheiro emprestado pro governo. O que mais pegou dinheiro emprestado pro governo foram os países ditadoriais que o Lula emprestou dinheiro. O Lula. O Lula. O Lula, nesse momento, com os seus ministros, eles estão devolvendo o dinheiro que os bilionários pagaram na questão da Lava Jato. Então, o Lula, sempre com sua falácia dele ser a favor dos pobres. Mentira. O Lula sempre foi favorável aos ricos. O Lula sempre, os ricos se deram bem nas mãos, nas custas do Lula. Temos que aprender isso. Vamos lá. Um cara que tem carro chique não precisa de transporte coletivo. Mas são eles os donos do transporte coletivo. Mas se você vira dono do transporte coletivo, você, obviamente, terá um carro chique. É muito burro, mano. É muito burro. Esse é o bêbado que queria comprar um avião novo. Esse é o bêbado que gastou 25 milhões para arrumar os palácios. Esse é o bêbado que gastou 1 bilhão em viagens. Esse é a mesma pessoa. Comprando o voto, enganando as pessoas. Esse é o bêbado que disse que quando a pessoa começa a pensar um pouco, não vota mais no PT. Essa é a mesma pessoa. Então, veja. Aquela menina que falou do... Aí não dá, né? Já que falou um montão de ajneira. E a realidade é essa. O Lula, ele é expulso das ruas. O Lula não pode andar nas ruas. Lula não é aceito pela população na rua. Em nenhum lugar do mundo. Por isso, não adianta fazer... Botar feriado nacional, feriado na cidade, feriado no estado. Não adianta dar comida. Não adianta levar ônibus. Não adianta nem parar a cidade. Não adianta nem levar as próprias pessoas. Que no final do dia, as pessoas vão xingá-lo de ladrão. Vão dizer o que ele é. As pessoas, o povo brasileiro, não gosta do Lula. Não importa aonde ele queira. Deus abençoe você. Você tem um dia maravilhoso. Te vejo amanhã, às seis da manhã. Tchau, tchau.